E aí Eu não, é nosso Eu tô aqui com o Lax e com o Vini Eles já estão ali já preparados ali na mesa de reunião A gente vai Olha os dois aí já Preparados E aqui galera Esse aqui, cara, tá muito fudendo aqui Esse escritório aqui, tá uma parada muito louca mesmo Esse aqui é o mais caro que tem É o de 4 bilhões, né E aí tem também a decoração que você coloca O que que sai essa porra aqui Ah, tem um cofre ali de armas também Eita porra Caralho, tá fudendo A foto tá aí, bolo Tá ligado Vou botar aqui a primeira pessoa Bora, meu irmão, bebe essa porra Caralho, tá fudendo Abre lá o baú da grana Eita caralho É louco, moleque Caralho, é muita grana Tu é doido Não tem como roubar não Isso aí É, bolo meu irmão Tu é louco Senta aí na cadeira Você é doido É, tira o papo Pó, homem Posso clicar aqui X, aí posso acessar meu seguro e serve Vocês não olham a minha senha Uma parte de depósito É, não que eu tô saindo tudo aberto, moleque Passado Bora, medicamentos Confirmar Bora, assim tá bom Já, já botou a emissão pra gente fazer aí Já Bora Olha que deu Compra a muamba Compra a muamba, caralho Bora, helicóptero Não sai, não sai aí Não sai aí É louco, moleque E esses guarda-roupa aqui A gente entrou Já, já, já Dá um tiro aí, dá um tiro aí, Vini Té doido Eita Eita porra Agora que o maramba M2 chegou, caralho Para, Vini, de atirar Mata o senhor da polícia Pô, desse Dá a cara dele, dá a cara dele Atira os caras, atira, mata os caras, já mata os caras Bora, bando de filha da puta Vamos lá pra frente, caralho Vai lá pra frente Ah, meu pau Vai lá pra frente Que é bom dirigir, Lax? Tem um pau aqui, né É, dois, vai um pouco mais pra frente, por favor Vai, Maurício, dirige, dirige, Maurício Não espolhe o carro, Vini O carro que é o negócio aqui Vai, Maurício, dirige aí Ih, louco, eu tô patinando nesse carro aí, louco Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora Mata os caras, Maurício Eu vou morrer, Maurício Eu? Eu tô dirigindo Como é que eu vou atirar nos caras, pô? Então, leva o Vini pra matar Da cobertura, eu atrás Bora, 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 bora Vai, dois Tá perto de látex Atira pra trás, porra, Vini Tô atirando no carro inteiro, Vini Não era nesse carro que era pra atirar, trouxa O carro tá todo fodido Já põe atirando no carro aí Todo furado o carro Eu escutei, já põe atirando no carro aí, ó, beleza Falei, pode atirar nos caras aí, pô Eu escutei nos carros O carro de polícia ali, eu tomei mão de tiro Tomei uns lanches aqui que a minha secretária comprou pra mim Tô é louco, com muita batida Tô caindo aqui na frente, aqui atrás, tem ninguém aqui, ó Pra mim o carro tá itado Puta, Danilo, despeditar a polícia antes Mata a polícia Dá uma cacetada nessa porra aqui Eita porra Eita porra Meu Deus, como é que eu não caí Isso é bom, co pai, tá doido Quase roda aqui, mas a gente deu um Ei, segura a polícia, segura a polícia, vamos esconder Eita caralho, esse meu copo traído Ei, Max, tem um cara aí Cuidado, não deixa ele matar a gente, pô Escolha aí, parceiro Vocês não vêm aqui comigo, não, doido E essa daí? Meu Deus, ei, látex Esse cara é um doente, louco Eu tô falando Tem um cara bem ainda, vai pra cima dele, beleza Pronto Quem vai morrer? Sou foda Ele pode vir aqui na porra do depósito Como é que foi isso? O pessoal já largou a gente de mão, como assim, mano? Pronto Ih, não atira, pô, a polícia é do lado aí, louco Foda-se Já acabou, já acabou Pode matar os caras Não, não, atira não, atira não Vamos lá fazer o outro aqui Entra aí no escritório Entra aqui no escritório Você Atira mesmo, foda-se Morri Caralho Matei foi todo mundo, caralho Você vê quanto a gente já tem de lucro aqui É, é bacana esse escritório aqui, hein Tem que encher de coisa aqui, essa porra aqui, hein Caralho, que depósito Fudeira, muito grande depósito Não, não precisa encher tudo, mas a gente pode vender Aí quando encher tudo, a gente vende tudo Dá grana essa porra aqui? Ah, não! Só com isso aqui, a gente já tá com 36 mil É, igual a polícia atrapalha ele A gente tem que despistar esses caras, porra Meu Deus Eu não quero mais te matar É o carro do cara, vamos explodir aqui Ó, tem um headscope, peraí Eita, caralho Atira lá, Láxio, atira lá É o cara lá, pô É o cara lá Caralho, corre, corre Mata o filho da aliada puta, sou Vai, Vini Vai pro escritório, Vini Puxa aqui pra baixo, louco Você é doido, é? Peraí, tem que... Não, porra, o escritório é lá em cima, doido Eu sei, louco Mas tem que dar Não tem que dar opção pro caralho Tirando a gente, nem animal Relaxa Vini foi esperto, pô Mas se a gente tivesse lá, ele teria subido num bagulho Nunca, ele já teria matado a gente Ele já teria matado a gente, pô Ele teria matado dois tiros na gente Vai, vai, tira lá, tira lá Você tira lá, Láxio, lá Aqui é a polícia, pô Eu sou mal lindo, louco Não, Vini, aqui não entra, Vini Porra, para de ser burro Ele pousou lá em cima, ele pousou Ó o cara aqui, ó o cara aqui Boa, boa, boa Vamos, vamos, entra aí, entra aí Essa porra aí Deixa eu entrar, deixa eu entrar Tem que tocar minha campainha também Porra, doido A polícia tá atrás de mim Puta que pariu Cara, agora a Láxio voando Que nem uma bosta Sei lá, de um toleto de merda Caralho, essa foi muito foda Só deu uma ré Galera, vou finalizando o vídeo por aqui, tá certo? Esse vídeo foi foda pra caralho Deixe seu like se eu for entrar aqui embaixo Se você é novo no canal, não se esqueça de inscrever, tá certo? Pra sete vídeos ou mais todo dia Ih, tô de putaria Falou, galera, até mais